Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui ensinar vocês fazer aquele chocolate cremoso quente que tá bombando aí no Instagram. E se você quiser aprender, ó, fica aqui que eu vou te ensinar agora. Esse é maravilhoso, com chocolate, chocolate nobre, ó. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate, tô usando o blend da Cical, né, ele é maravilhoso esse chocolate, é um chocolate nobre. Uma caixinha de creme de leite, tô usando a Nestlé, mas você pode estar usando a sua preferência. Vou colocar uma colher de, é aquela colher, né, é de sobremesa, de amido, uma pitadinha de canela, né, é opcional se você quiser, e 600 ml de leite, ok? Vamos lá pra receita. Aqui na minha panela eu vou colocar o leite, aqui ó, despejar o leite. Vou colocar o meu amido, né, vamos dissolver ele. Precisa dissolver o amido no leite frio pra não empelotar. Você dissolve. Vamos pôr a canela. Hum, cheirinho maravilhoso de canela, nossa. É maravilhoso essa receita. E vá deixando aqui seu curtir, se você gostou da receita, né, se inscreva no canal, que eu vou trazer mais receita aqui pra vocês, tá bom? Vamos pôr o creme de leite. Tortinha. Mistura bem. Duas colheres de chocolate, 50% em pó, que eu esqueci de falar antes, mas eu tô colocando. E você mistura. Antes de ligar o fogo. Pronto, agora a gente liga o fogo e mistura até esquentar. Depois que esquentar, eu coloco meu chocolate. Eu tô usando o chocolate blend, mas se vocês quiserem tá usando o au leite, né, você pode. Se você também quiser meio amargo, aí fica ao seu critério. Mas eu tô usando o blend. Tá começando a ferver, eu vou colocar o chocolate, ó. Agora eu vou colocar meu chocolate. Já tá começando a ferver, ó. Você mistura bem. Vou abaixar o fogo. Fica maravilhoso isso aqui, você não tem noção. Vamos ver com a conchinha como que ficou, olha. Que maravilhoso. Olha só, esse é o verdadeiro chocolate. Cremoso. Maravilhoso, olha. Faça aí que vocês vão amar, ainda mais quando tiver friozinho, né. Pronto. Aqui eu já passei meu chocolate com essa vasilha pra ficar melhor, né, pra eu transportar pro vaso. Aqui tá minha garrafinha. E vamos preencher ela até... Vamos ver quantas garrafinhas de 300ml ela dá. Aqui, ó. Vamos pôr assim. E assim, pra ficar bonitinho. Vamos ver se a outra. E dá duas garrafinhas de 600ml. Se você quiser mais, você já sabe, né. Tem que dobrar o volume. Deu duas. E uma canequinha assim que eu tirei, que eu fiz pra fazer a foto. Agora nós vamos tampar ela. E como ela vem, ó. Ela já vem com lacre pra... Lacrar. Olha. Ela vem com lacre. Ela vem assim, ó. Com lacre pra lacrar. Aí você vai, ó. Deixa a terra. Pra não estar lacrada. Ó. Você vai. Pronto. Que eu vou colocar logo, né. Olha isso. Maravilhoso. Você vai simplesmente procurar logo, né. Com queira, ó. Você vaiyards de colocar logo, né. Com queira, ó. Diz não, porra não dá pra lançar. Lá, ó, ó. É isso. ** Ó, ó. E aí